Olá, tudo bem? Está no ar o Boletim TV Alba no combate ao coronavírus. E hoje nós vamos falar de saúde. Quando uma mulher jovem que tem entre 20 e 40 anos reclama de fraqueza muscular, parece estranho, não é mesmo? Mas existe uma doença autoimune que provoca muita fraqueza muscular, principalmente em mulheres dessa faixa etária. E ela traz também outros sintomas associados, como pálpebra caída, visão dupla e até dificuldade de deglutição. Estamos falando da miastenia grave, uma doença rara, mas que pode ser tratada com medicamentos, terapias e até cirurgia. Vamos saber mais sobre ela? Quem explica pra gente é o cirurgião torácico, doutor Pedro Henrique Leite. Vamos conferir. Olá, meu nome é Pedro Henrique Leite, eu sou cirurgião torácico. Estou aqui para falar um pouco sobre a miastenia grave. A miastenia é uma doença autoimune que afeta a condução do impulso nervoso entre a fibra nervosa e o músculo, causando uma fraqueza muscular. Apesar de poder acometer homens e mulheres de qualquer idade, ela afeta principalmente mulheres entre 20 e 40 anos. Os principais sintomas da doença são visão dupla, a pálpebra caída, dificuldade de deglutição e até mesmo falta de ar quando há acometimento da musculatura respiratória. Em casos mais graves, pode ser necessário até a internação hospitalar e também ventilação mecânica. O diagnóstico da doença é baseado nos sintomas do paciente e também em alguns exames complementares, como dosagem de anticorpos específicos e até mesmo eletroneurobiografia. O acompanhamento da doença é feito principalmente com um médico neurologista. Ele é responsável por realizar o diagnóstico e também iniciar o tratamento. Esse tratamento, ele é realizado com base em alguns tipos de medicações. Uma delas é a piridostigmina, que ela vai principalmente agir aumentando e melhorando a qualidade do impulso nervoso. Apesar do tratamento medicamentoso ser eficaz e, na maioria dos casos, a cirurgia ainda possui um papel importante no tratamento da miastenia grave. A cirurgia realizada é a timectomia, ou seja, a retirada do timo. O principal benefício da cirurgia é você conseguir reduzir as doses das medicações utilizadas pelos pacientes, que costumam ter que usar essas medicações há um longo período. E essas medicações, muitas vezes, estão associadas a efeitos colaterais preocupantes. O corticóide, por exemplo, se usado em doses muito altas e por tempo prolongado, podem trazer alterações hormonais, aumento do nível de açúcar no sangue e até mesmo osteoporose. Então, com a cirurgia, a gente consegue reduzir a dose dessas medicações, em alguns casos até retirar ela totalmente e também ter um melhor controle da doença, um menor risco de exacerbação, ou seja, de crises agudas da doença. Então, a cirurgia entra nesse processo. É claro que a decisão de operar um paciente com miastenia grave deve ser discutida e baseada em vários fatores clínicos e laboratoriais, resultados de anticorpos, discutido juntamente com o cirurgião torácico e o neurologista. Um detalhe curioso em relação ao tratamento cirúrgico é que no passado ele estava associado a grandes incisões. Então, para a gente assegurar a total retirada do timo, era necessário realizar a abertura do osso externo, esse osso aqui no centro do peito e, em alguns casos, realizar uma incisão no pescoço. Atualmente, nós dispomos da cirurgia robótica. Com o uso dessa nova tecnologia, a gente consegue realizar a mesma cirurgia, com a mesma eficiência e os ótimos resultados, através de pequenos orifícios, com menos dor no paciente, com recuperação mais rápida, as atividades normais diárias, um tempo de internação mais curto e também o menor risco de complicações. Bom, pessoal, era essa a mensagem que eu gostaria de passar a vocês. Agradeço o espaço e espero ter contribuído para informar mais sobre esse problema, essa doença. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Pedro Henrique. É muito importante que a gente fique sempre atento aos sinais do nosso corpo, para procurar ajuda de forma precoce. Vá sempre ao seu médico e se cuide. Para outras informações, acesse o site do Instituto Baiano de Cirurgia Robótica, ibcr.com.br. Continue aqui na nossa programação para ficar sempre bem informado. Lembrando que você pode rever os nossos boletins e acompanhar todo o nosso conteúdo nas redes sociais da TV Alba. Estamos no YouTube, no Instagram e no Facebook. E você também encontra a TV Alba no site da Assembleia Legislativa da Bahia, al.ba.gov.br. A gente se vê. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho